Seja por ele Seja por ele Seja por ele Seja por ele Agora ele não vai ganhar É, ele não acredita que abusou Puxa Ah, rapaz É o nosso Neus É eu não, rapaz É ele que é assim É ele que é assim É o nosso Neus É o nosso Neus É assim É eu não É o nosso Neus É o nosso Neus Mas o doido Puxa na jogada Puxa na jogada Puxa na jogada Craio? Calma Puxa na jogada Puxa na jogada Calma Puxa na jogada No doido Puxa na jogada Esqüente Puxa na jogada Seja por ele Puxa na jogada É senhor Opa, seu cafezinho. Porra, rapaz. Mano uma garrafa aí. Por que o senhor quer? Por que o senhor quer? Por que o senhor quer? Não, eu estou querendo que você joga. Eu não quero que eu não quero, não. Por que o senhor vai fazer? Eu não estou querendo um barroco no senhor, não. Não, não, não. Agora eu volto. Não. Você está nobre no final, perdeu a levão? Aí eu vou soltar na rocha dos atos. Ah, é, né? Eu vou soltar na rocha dos atos. 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 Eu não jogue esse negócio. Joga! Você é campeão de Brasília. Ah, o que ficou foi isso? O senhor que vai estar com vida ali. Eu não vou pegar teu nome. Hum, tá. Então eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Toma, meu. Toma! E aí, ele joga a música de que que eu tô só em carreira. Eu falei, quando eu quero ir com ela? Eu quero ir com ela. Não, 0x0. Ó, eu estou ganhando. Não, eu quero ir com ela. É moedinha, 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 moedinha. É moedinha, 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 moedinha. É moedinha, 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 moedinha. É moedinha, 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 moedinha. Se eu monto e monto me lasca, se eu cuide vai... É moedinha, moedinha. Calma, calma. Calma, calma. É a segunda. É a segunda. Não, 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 não. É a segunda. Deixa eu parar e não vou ler muita vida com esse cara. Não. Não vai sair das pernas. Não, não, não. Não vai sair das pernas. Olha. Olha... Um e a vontade... Sai da outra agora... Vamos embora... Vamos embora... Boa tarde... Almoçado... Feliz... Bicho é sabido... Na avenida... É... É isso aí... 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 Exato... Trapelando... Por que você mudou 5 minutos? Não, mas eu estou aqui... Pronto... 10 minutos... Aparece... Aqui eu dei para uma... É... Vale... Ok... Ah... Não, não... 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 Ah, é? A avenida vai levar? Agora não... Viu você? Não, eu vou junto... Vocês estão chegando os tempos... Não, não... Não... Não, não... Não, eu vou... ... fö maior... cyn топos... V� calves... їs séAlto, Safirmes... Emsea... Asameni... Um... vraag... the... the...